Ai meu bebê, ai meu bebê, ai meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Chorei, sofri, não queria que tudo acabasse assim Pensei que fosse outra briga banal Errei, pisei na bola, eu me dei mal Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Assim você me mata Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo e tá doendo Ai, 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 ai meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto de você Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Nosso telefone do sucesso é o 71-864-592-68 Vai lá com Cris Produções Eu chorei, sofri Não queria que tudo acabasse assim Pensei Que fosse outra briga banal Pisei na bola, eu me dei mal Agora eu tô bebendo Tô sofrendo e tá doendo Tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo Tô sofrendo e tá doendo Assim você me mata Agora eu tô bebendo Tô sofrendo e tá doendo Ai, 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 ai Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto de você Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê